Olá, pessoal! Esse vídeo é sobre a síndrome da calda equina, um tema extremamente importante. Eu peço que vocês assistam isso até o final, porque se vocês se identificarem com esse tipo de problema, vocês precisam procurar auxílio médico o quanto antes. Bom, vamos começar explicando o que é, de fato, a calda equina. Para explicarmos melhor o que é a calda equina, vamos falar sobre a relação entre a medula espinhal e os nervos que descem para a perna. Então, a medula, ela sai lá de cima, passa dentro da coluna vertebral e chega mais ou menos até o nível da primeira ou segunda vértebras lombares. Nós chamamos de L1 e L2. Depois disso, ela emite, então, vários nervos, que nós chamamos de raízes nervosas, que acabam se assemelhando com o rabo de cavalo. Por isso que se chama calda equina. E esses nervos, essas raízes nervosas, serão responsáveis não só pela sensibilidade, mas também pela motricidade dos membros inferiores e da bexiga e da região do ânus também. Aqui nessa foto, nessa figura, fica ainda mais fácil de perceber a semelhança entre os nervos que saem aqui da medula e descem para as pernas e, então, o rabo do cavalo. Quais são os sintomas da síndrome da calda equina? Isso aqui é muito importante, porque reconhecendo esses sintomas, nós temos que fazer o tratamento o mais rápido possível. Então, os pacientes podem referir dores lombares e ou nos membros inferiores, fraqueza nas pernas, diminuição da sensibilidade da região dos genitais e também das pernas, e incontinência urinária e fecal. Muitas vezes, os pacientes não conseguem mais segurar a urina e não conseguem mais segurar as fezes. Esses dois últimos, a incontinência urinária e fecal, são sintomas extremamente importantes para fazermos o diagnóstico do problema. Existem várias causas para a síndrome da calda equina. A mais comum, cerca de 40% a 50% dos casos, é uma hérnia de disco aguda. Então, uma hérnia de disco volumosa pode comprimir significativamente esses nervos que saem da medula, levando a todos esses sintomas. Mas outras causas também são importantes, como alguns tumores, traumas, infecções, hematomas, em alguns casos, complicações e cirurgias de coluna. O diagnóstico desse problema deve ser preciso e feito de forma rápida, porque o tratamento, de fato, é urgente. Então, nós utilizamos as características clínicas do paciente, todos aqueles sintomas que eu citei, além do exame físico, e, obrigatoriamente, o paciente deve fazer uma ressonância nuclear magnética da coluna lombar. O tratamento do paciente com síndrome da calda equina é, na maioria das vezes, uma cirurgia de coluna. É preciso, então, descomprimir esses nervos que estão muito apertados, causando todos esses sintomas. E, muito importante, essa cirurgia deve ser feita de forma rápida. Os estudos mostram que deve ser realizado em até 48 horas do início dos sintomas. Isso vai, então, aumentar as chances dos pacientes, então, recuperarem a força das pernas e o controle da bexiga e das fezes.